Fala você que tá assistindo aqui ao React News! Agora eu peguei aqui mais um vídeo daqueles com momentos constrangedores. Dessa vez eu peguei o vídeo do canal Saiba Mais. Então antes de começar já desce aí e clica para se inscrever. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E se vocês querem ver outros vídeos meus sem ser de React, se inscreve no canal secundário que lá eu vou postar gameplay, vou postar vlog, desafio. Já se inscreve lá para não perder nenhum vídeo quando eu começo a postar. Que são os inscritos mais fodas! Já deixa o like no começo do vídeo que vamos começar em 3, 2, 1. Ser cantor não é nada fácil. Além de tudo, eles ainda tem que saber lidar com os imprevistos de última hora. Confira agora os 10 maiores feios ocorridos em palcos. 10. O aclamado e também criticado cantor Justin Bieber durante os últimos anos não para de chamar a atenção da mídia e chamar a polêmica para onde... Porém, nesta ocasião, Justin não teve culpa de nada. Mas sim, um fanático fã dele que invadiu o palco. E o seu segurança que foi detê-lo, como consequência, derrubou um piano. E Justin tocava em pleno palco. Mas apesar de tudo, Justin continuou com sua atuação com toda a profissionalidade. 9. Se algo está claro, é que os shows da deslumbrante Beyoncé não estão decepcionando nenhum de seus fãs. Mas, por outro lado, isso não quer dizer que não exista alguma que outra complicação durante suas atuações. Este caso em concreto foi no Canadá, quando durante o show, uma parte de seu cabelo acabou prendendo nas hélices de um ventilador. E vários membros da equipe trataram de libertar a cantora, que ainda seguia com sua atuação como se não acontecesse nada. Mas apesar de tudo, a própria Beyoncé mencionou o acontecimento em sua conta do Instagram, sem dar a menor importância e com muita graça. 8. E número 8, nós temos a cantora Katy Perry, que deu um tremendo susto em todos os fãs, durante o show no ano de 2015. O incidente ocorreu quando se encontrava cantando uma de suas músicas, e as imagens mostram que de repente ela começou a se sentir mal, e perder o equilíbrio, ainda que tenta continuar cantando. E finalmente, acaba caindo de cara no chão, levando um forte golpe. Em alguns segundos, Katy é ajudada a se levantar e levada aos enfermeiros. Mas por sorte, ela não sofreu nada grave, e pôde continuar o show sem grandes consequências. 7. O popular cantor Henrique Iglesias também não está liberado de algum ou que outro susto dos palcos. Um dos mais graves sofreu antirruana, o México, quando fez alguns cortes nos seus dedos da mão direita, e um drone que tentou agarrar no meio do show. Como resultado, Henrique começou a sangrar e recebeu assistência imediata para deter a hemorragia. E mesmo que os médicos afirmassem que ele deveria ser tratado na hora e cancelar seu show, Henrique negou, e continuou com o show, tal como estava programado. 7. Na originalidade, ninguém ganha de Lady Gaga, e apesar de ter uma grande quantidade de acidentes ao longo de sua carreira, Gaga não pensa duas vezes na hora de subir no palco e dar tudo de si. Mas, às vezes, pode sair bem caro. Nesta ocasião, falamos de uma queda que ela sofreu em um show em Houston, quando estava dando tudo em uma atuação. Mas, devido a uma má postura, caiu como uma pedra no chão, e foi parar debaixo de um piano. Mas, como se não acontecesse nada, Gaga continuou cantando, enquanto se levantava cheia de estilo. Ah, ela mandou fã disso, né? Sim, saiu do palco, não implica somente um que outro resbalão. Mas, também, problemas com as vestimentas já pegaram uma grande quantidade de estrelas. Taylor Swift é uma delas, já que, durante o show, seu ventilador do cenário fez com que seu vestido levantasse totalmente. E ainda cabe mencionar o pequeno problema que ocorreu em 2011, quando uma parte de seu vestido trancou em uma parte do cenário, e ela teve que começar uma desagradável forcejada, para poder se libertar e continuar com a atuação. 4. Os autores do segundo post são Jennifer Lopes e Pitbull, quando em 2011, durante o American Music Awards, em uma de suas atuações, se vê que Jennifer deixou muito contente Pitbull, já que se aparecia claramente como Pitbull sofreu uma eleição considerável durante os sensuais movimentos de Jennifer. E, segundo Pitbull, começou mais tarde, isso acontece sempre que ele trabalha com J.Lo. Apesar de tudo, ambos trataram do assunto com bastante humor. 3. É sabido que o One Direction, ao longo de sua carreira, tiveram vários incidentes e algumas quedas, em especial Harry Styles, que seguidamente passa por alguma situação engraçada. Esta vez, ocorreu na Escócia, quando uma pessoa do público lançou um sapato em suas bolas, fazendo com que ele caísse de dor e permanecesse alguns segundos no solo, até que finalmente conseguiu levantar e seguir com o show. 2. Como havíamos mencionado anteriormente, as roupas podem dar vários golpes em artistas. A protagonista desse embaraçoso incidente é Britney Spears, onde se vê que sua roupa estava a ponto de deixar seus peitos totalmente ao ar, e teve que ser socorrida por seus bailarinos, o qual rapidamente tentaram solucionar o problema da cantora, enquanto Britney continuava cantando. 1. Se mencionarmos a palavra DJ, é claro que nos vem à cabeça David Guetta, o DJ do momento. E neste caso, falamos de um caso que não se sabe 100% o que aconteceu de verdade. Tudo ocorreu em 2014, no Festival de Música de Tomorrowland, quando na metade de uma música, ele parou completamente hipnotizado, com um olhar totalmente perdido no horizonte. Mas não é um caso isolado, já que dois anos depois, lhe voltou a acontecer o mesmo. Até hoje, Guetta não se pronunciou, e tem ouvido críticas de todo tipo. Uma das mais destacadas, é que vários fãs do DJ, afirmaram várias vezes que Guetta estava sob efeito de drogas. Que doidão, né? Eu achei que ele ia falar de outro acontecimento do David Guetta, foi quando, acho que a música travou, alguma coisa assim, aí o povo começou a acusar ele de não estar fazendo o remix, que ele simplesmente colocava a música pra tocar, e fingia que estava tocando ali, tá ligado? Se eu estivesse dublando uma música. Isso deu muita polêmica também. Mas, mano, muito tenso, velho. Imagina você estar lá no palco, frente de milhares de pessoas, e você vai e cai. Ou então alguém taca alguma coisa em você, ou você passa mal e capota no meio do palco. Caramba, deve ser muito tenso, e deve ser muito vergonhoso também, né? Mas acho que a melhor coisa quando acontece isso, é você simplesmente fingir que nada aconteceu, levanta, finge que está tudo de boas, e continua o show. Acho que não tem outra coisa a se fazer nesses momentos. Você tem que dar risada de você mesmo, senão vão ser os outros que vão rir de você, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vi que esse canal aqui já postou a parte 2 desse vídeo, então se vocês também quiserem a parte 2, deixe o like aqui nesse vídeo, pra eu poder saber que vocês estão gostando. Manda esse vídeo pra geral, porque quanto mais like tiver, mais eu vou saber que vocês querem mais. E se você gostou, se inscreve no canal. Espero te ver no próximo vídeo. E tchau!